Olá pessoal, estamos aqui no nosso último dia de Feicon, se você não conseguiu vir, não deixe de acompanhar a nossa cobertura, todos os vídeos estão aqui no nosso canal, aproveita e vai subir agora o último vídeo do último dia nosso aqui de cobertura na feira, tá bom? Aproveite, curte aí e qualquer dúvida chama a gente, valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti